Ex-namorados da modelo Yasmin Brunet. Na primeira colocação, o ator Kaique Brito. Os dois tiveram um breve romance em 2003, quando eles eram adolescentes. Na época, Yasmin tinha 15 anos e Kaique Brito tinha 14 anos. Na segunda colocação, o ator Sérgio Rangia Koff. Na época, os dois foram vistos juntos no show do Charlie Brown Jr. confirmaram o relacionamento no programa do Faustão.